Bom dia! Hoje nós vamos conversar sobre asma em gatos. Quem aí já teve asma? Eu tive. Eu digo que eu tô curada, né? Mas os médicos dizem que não existe cura, que a gente pode se manter estável, mas a qualquer momento da vida a asma pode voltar. Bom, eu nasci com asma, eu já fiz um vídeo. Eu já fiz um vídeo, né? Se asma, se a pessoa pega asma de gato, eu vou deixar o link aqui no box de informações. Eu nasci com asma, com dois meses eu fiquei internado no hospital pela primeira vez e eu tive asma até os 14 anos. E depois disso passou e eu nunca mais tive. Pra quem não sabe, eu tenho 41 anos, eu nunca mais tive. Então eu digo que eu tô curada, mas enfim. E os gatos, eles também podem ter asma. Até os veterinários dizem que é uma doença bastante comum em gatos. E no inverno pode piorar, por causa do ar mais seco, mais poluído. Então a asma, ela é uma inflamação crônica dos brônquios e bronquíolos, que estão presentes no pulmão dos gatos. Essa doença pode dar em gatos de qualquer idade, mas ela é mais relatada em gatos de 4 a 8 anos. E ela é desencadeada por uma bronquite alérgica, que é quando o gato tem contato com alguma substância que causa um certo tipo de alergia nele. Como resposta a essa alergia que o gato teve, o pulmão e o sistema imune, eles geram uma inflamação. E quando essa inflamação acontece, os brônquios e os bronquíolos, que palavra difícil né, bronquíolos, eles incham as glândulas presentes nos pulmões, aumentando a produção de muco e a musculatura se contrai, dificultando a entrada do oxigênio, o que causa a falta de ar. Então, os sintomas do gato com asma é justamente essa dificuldade de respirar, essa falta de ar, também apresentam um tosse, podem também ter a respiração acelerada, alguns gatos chegam a respirar pela boca, para facilitar a respiração. Eles também têm mais dificuldade em fazer exercícios, porque eles se cansam mais rápido, eles acabam ficando com falta de ar, por se mexer muito. Em alguns casos, eles podem até ficar com as mucosas meio roxas. Nem todos os gatos têm todos esses sintomas. Às vezes o gato pode ter só um pouco de dificuldade de respirar, ou pode ter só uma tosse meio passageira. É muito importante levar no veterinário, para ver se é isso que pode ser feito. E com o passar do tempo, os sintomas podem se agravar. Então, é muito importante procurar ajuda. Os veterinários destacam também que não só essa crise aguda, de falta de ar, pode ser bem perigosa, porque o gato pode literalmente ficar sem ar, mas também as consequências dessa doença. Porque o gato tem a asma, mas de tanto ele forçar essa respiração, ele pode acabar tendo outros problemas, por causa disso. Então, quanto antes tratar, quanto antes conseguir aliviar essa força que ele precisa fazer, essa falta de ar, melhor, porque isso vai evitar outros problemas. Os veterinários falam assim, que quando a asma não é identificada e tratada corretamente, algumas alterações pulmonares graves e sem reversão podem ocorrer, como a bronquiectasia, quando os brônquios e bronquilos perdem a sua elasticidade. E o enfisema, diminuição da elasticidade do pulmão e comprometimento do alvéolos pulmonares, estruturas responsáveis pela troca gasosa entre o pulmão e o sangue, que podem gerar seguidas intensas crises de falta de ar, sendo necessário levar o animal frequentemente para a emergência veterinária, inclusive correndo o risco de morrer. Como sempre, é muito importante levar no veterinário para que se possa identificar qual é a doença. Como acho que quase todas as doenças, os sinais podem ser de várias doenças. Então, algum sinal desses aqui não necessariamente é de asma, pode ser de alguma outra coisa também. Aqui eles comentam, é importante alertar que os sintomas citados podem também se manifestar em outras doenças, como na pneumonia, infecções pulmonares virais e bacterianas, algumas doenças cardíacas, parasitas respiratórios, corpos estranhos no trato respiratórios, tumores torácicos, entre outros. Então, realmente é preciso de uma avaliação veterinária bem criteriosa para descobrir qual de fato é o problema, mas independente de qual seja, é muito importante tratar, porque o gato não pode ficar assim, né, com toda essa dificuldade e daí além dessa doença vai gerar outras doenças. Ele pode também ficar, ele pode ficar com problema pulmonar e ele pode ficar até com problema cardíaco, de tanto forçar a respiração. Então, aqui eles dão sete dicas para amenizar a situação para quem tem um gato asmático. A primeira dica é, como sempre, né, que é muito, muito importante, é evitar o estresse. Não deixar que o gato viva num ambiente que ele se estressa. Bem pelo contrário, proporcionar brinquedos, proporcionar um ambiente enriquecido para ele, para que ele possa se divertir, para que ele tenha onde se esconder, ele tenha um arranhador para brincar. Isso tudo promove o bem-estar e, consequentemente, faz, né, a falta desse estresse, faz com que ele tenha menos episódios de ataque de asma. A segunda dica é evitar o uso de alguns produtos em casa, como pó antipulgas, perfumes, aerosóis e sprays que possam causar essa alergia respiratória no gato. A terceira dica é sobre as areias do banheirinho do gato. Vocês lembram, né, do vídeo da farinha de mandioca, que eu sempre misturo farinha de mandioca e algumas pessoas perguntam, ah, mas será que a farinha de mandioca não faz mal? Eu já fiz um vídeo explicando sobre isso, eu posso deixar o link aqui no box de informações. Então, gente, para um gato normal, a farinha de mandioca não faz mal. Mas se o gato já tem um problema respiratório, ele já tem essa manifestação de alergia, essa dificuldade de respirar, nesse caso, sim, a farinha pode prejudicar, porque vai causar mais irritação no gato e ele pode acabar tendo esses episódios de falta de ar com mais frequência. Então, para gatos asmáticos ou que tenham qualquer problema respiratório, é melhor evitar esse tipo de areia, o uso da farinha ou qualquer outra areia que levanta muito pó. A quarta dica é sobre fumaça de maneira geral e cigarro. Não é para fumar perto dos animais, né, gente? Não é para fumar quem fuma que vá fumar na rua. As outras pessoas não têm nada que ver com isso. Então, como não se fuma perto de pessoas que não fumam, também não se deve fumar perto dos animais, porque pode, sim, causar um problema respiratório para eles. A quinta dica é sobre o uso de ar-condicionado. Além de manter o ar-condicionado sempre limpo, né, com os filtros limpos, não exagerar, porque isso resseca muito o ar e resseca as vias respiratórias do gato e pode fazer com que ele tenha mais crises de asma. A sexta dica é sobre obesidade. Eu já fiz um vídeo sobre gato obeso. Eu vou deixar o link aqui no box de informações também. A obesidade não é nada boa. E um gato que tem asma pode ter as crises mais fortes, assim, sabe? Ele ser mais afetado por causa da obesidade. Então, é muito importante controlar o peso do gato. E a sétima dica é que todo mundo da família esteja alertado para o problema do gato e caso ele tenha uma crise muito forte, todo mundo saiba onde levar. Tem um veterinário de confiança que já conhece o gato, já conhece o problema do gato. Para qualquer pessoa, se o dono não estiver em casa, né, qualquer pessoa saiba o que fazer para ajudar o gato. Em relação ao tratamento, como a asma é um caso inflamatório, né, ele vai ter que tomar um anti-inflamatório. Mas isso é muito, muito, muito importante que seja feito com veterinário. Porque como é uma doença, assim, eterna, digamos assim, né, pode amenizar as crises, mas ele não vai estar curado, provavelmente, assim, de tempos em tempos ele vai ter um episódio. Ficar dando remédio com muita frequência é muito perigoso. Porque pode causar outros problemas. Então, tem que ser feito com um veterinário muito, muito bem acompanhado. Porque isso pode ter um risco muito sério para a saúde do bicho. Também pode ser indicado o broncodilatador e até mesmo o antialérgico para aliviar os sintomas. Bom, eu torço para que nenhum gatinho de vocês tenha essa doença, que não tenha e que nunca venha a ter. Mas é importante a gente ter conhecimento, né. Eu sei que é meio chato ficar falando de doença, mas é importante a gente saber para quando acontecer a gente ter alguma informação. Espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada por assistir e até o próximo.